Paulo Paim destacou o papel da CONTAG, entidade que completa 50 anos no mês que vem. A CONTAG possui 27 federações e mais de 4 mil sindicatos no país. 4 mil sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, filiados. Ela luta pelo direito de milhões de homens e mulheres do campo. A CONTAG integrou a vanguarda da luta contra a ditadura militar. Foi fundamental pela volta da democracia no Brasil. Reivindicando uma ampla e restrita anistia política, eleições diretas, e falava eu antes, foi fundamental até mesmo na convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Mozarildo Cavalcante leu o discurso do ministro Marco Aurélio Melo na cerimônia de posse como presidente do TSE na última terça-feira, quando o ministro enfatizou a importância do voto nas eleições do ano que vem. O voto é o maior indicativo do estágio democrático experimentado por uma nação. O voto como instrumento de manifestação da vontade de um povo. Há de ser genuinamente livre, decorrente de convicções e de expectativas sobre o futuro do país. E a Anamélia criticou a decisão do governo de arquivar o projeto de lei que reduziria a dívida de estados e municípios com a União. A proposta já aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação nesta Casa faz parte dos debates sobre o novo e necessário Pacto Federativo. Importante e abrangente tema que deveria ser tratado com atenção e prioridade pelo governo federal e, sobretudo, por esta Casa Legislativa. É lamentável que o governo tome essa decisão nesta altura do jogo ou do campeonato. Agora, de modo repentino, o governo recua e só aceitará mudanças do indexador para as dívidas à frente, sem efeito retroativo. Em resumo, o projeto de lei que poderia melhorar as contas de estados e municípios está simplesmente sendo abandonado pelo governo e pela própria base.